Então... Orgânicos. Você planta orgânicos. Planto. Eu consumo. O que você produz eu ponho na boca. Você é uma das minhas... Olha, galera. Uma das minhas melhores clientes, inclusive. Falar pra vocês aqui. É verdade. Agora, o que eu produzo você não põe na boca. Por quê? É orgânico. É orgânico, né? Podia... Enfim, deixa eu falar. O Vít é meu amigo. Enfim, é. O Rafa é teu amigo? Até agora é, pelo menos. Ah, não é. Agora, se você tivesse que escolher, por exemplo... Tem que escolher. Globo faliu. Daqui a meia hora. Você tem que escolher entre nunca mais atuar ou nunca mais trabalhar com orgânicos, por exemplo. Ter essa vida rural. Essa coisa que a Ana Palarosa já tá esperando a gente há um tempo. Cara, na verdade, assim, atuar eu não me vejo parando nunca, assim. Até morrer. Mas, se fosse pra escolher... Hoje, de verdade, uma coisa que eu sei que eu não pararia de plantar. De verdade, assim. Se tivesse que escolher. Tem que escolher. Eu escolheria a terra, plantar meus alimentos, de verdade. Porque você parece ter essa coisa meio Rodrigo Hilbert, por exemplo. Porra, todo mundo compara essa porra, cara. É. Essa porra. O Rodrigo chorando. Por que ele não resolve nada? Você é o nosso Rodrigo Hilbert brasileiro. Brasileiro, né? Porque o cara tá fora já, né? Você faz seu próprio minhocário. Você come sua própria Fernanda Lima. Qual a sua pontuação na escala Rodrigo Hilbert? Você sabe fazer o seu próprio pão? Sei. Sabe mesmo? Sei mesmo. Como é que faz? Farinha, água... E pão. Fermento, pão. Já compra o pão, só põe água e põe o pão. Você constrói a sua própria capela? Não. Você se chama Rodrigo Hilbert? Não. Já fez um sucão incrível usando o próprio sêmen? Não. Isso o Ravavitch faz. Já ajudou uma senhora a atravessar a rua e quando o violão ficou puta porque ela morava naquela rua mesmo? Constrói seu próprio fogão? Construo. Eu esperava que você fosse dizer que não. Você constrói seu próprio fogão? Sim. A lenha lá da fogueira, sim. Da fogueira. Ah, você faz a própria fogueira? Não, da fazenda. Fogão, a lenha da fazenda. Você fez o fogão, a lenha? Sim, também. Reformei. Mas tem boca? Não, não fiz, não. Reformei. Fazer não fiz, não. Reformou. E sabe quem tinha feito primeiro? Rodrigo Hilbert? Foi ele. Vamos ver a sua pontuação maravilhosa. Você atingiu a pontuação 10,5. Lembrando que o Rodrigo Hilbert tem apenas 9,9. William Bach foi classificado. Agora, você pode mandar na sua vida, nas suas berinjelas. Eu quero mandar também. Olha o seu quadro. Meu programa, minhas regras. Com sotaque que só a Globo acha que existe. É com sotaque gaúcho. Tu possui hobbies, não? Sim, né? Em Porto Alegre? Imagina, todo mundo fala assim, né? Vai no super. Vamos ali no Parcão, tomar uns chimas. Qual hobby que tu possui em Porto? Tu é de onde, de Porto Alegre? Eu sou de Porto. Eu sou de Porto mesmo. Porto Alegre. E como é que tu fez pra perder o sotaque pra vir a Kiritis? Pra fazer novela, por exemplo. Como é que tu faz pra ter um sotaque diferente? Isso aí é lógico. A gente tá aprendendo, né? Imagina, sempre que a gente tem que fazer um personagem, a gente vai fazendo. É prosódia. Vai entendendo como é que cada personagem é. Mas faz outro sotaque, por exemplo? Qual sotaque? Qual sotaque, bem? Isso aqui era mineiro, percebeu? Não é mineirinho demais? Nossa Senhora, nós faz também. Você gosta de sotaque em mineiro? Mas Nossa Senhora gosta demais. Gosto, acho muito bom. Já fez novelinha mineiro, não? No novelinha mineiro não fiz, não. Mas eu posso até fazer, se for pra fazer. Você é facilidade mesmo com sotaque, né? Mas não, senhora, tem muito. Nossa Senhora, não. É, calma, Paikinho. Você é maravilhosa falando quando está ouvindo o que tá falando. E agora, se você estivesse falando, você viu o que tá falando, você é o quadro perdendo, seguidores. Quem é o pior ganhador do BBB na sua opinião? A Juliette. Qual a sua porcentagem de vontade de ter o PA como PA? 100%. Cite três defeitos de Nayara Azevedo. Manipulação, mesquinhez, e... ser talarica. Qual famoso já chegou em você aqui fora? Faro, Rodrigo Faro. Não, é o Rodrigo Faro? É o Rodrigo Faro, sim. Acho que é o Rodrigo Faro, não é? É, o Rodrigo Faro. Se você pudesse dar um recado para o Boninho, o que você diria? Se joga, fala, seja. Mostre quem você é mesmo. Divida com a sua família, seja honesta. Você só tem a ganhar com isso. Qual artista... Não adianta tentar ler aqui, não. Qual artista você não vai com a cara? A Tata Werneck, com certeza, o Luciano Huck e a Fátima Bernardes. Tadinho. Tadinho. Tão em casa, tomaram uma voadora do nada. O que você acha da Jade Atriz? Acho uma falta de vergonha na cara. Porque você tá pegando dinheiro público. É um dinheiro de pessoas que estão investindo ali para que você realize o seu trabalho e você desaparece. Você não realiza esse trabalho como merece ser feito. É uma falta de vergonha na cara. E o que você acha do Multishow? Eu admiro. Eu respeito. Ah, não respeita o Multishow aqui, não. Porque eu não admito que respeita o Multishow aqui. Muito obrigada. Como era a Lina Maravilhosa Criança? A Lina era muito CDF. Ué? Era de estudar e coisa tipo boa aluna? Boa aluna. Participava das Olimpíadas de Matemática e tudo, viu, gente? Sete vezes dois. Peraí que agora me confundiu. Se você falar duas vezes sete é mais fácil que sete vezes dois. E a criança era boa de Matemática. Sete vezes dois. Peraí, gente. Sete vezes dois é complicado. Quatorze. Depois de um tempo. Você era aquela adolescente meio líder? Que tinha aquele post do Axl Rose, que hoje em dia é uma senhora de bingo? Eu era uma criança meio líder, assim. Eu lembro que a primeira matéria que saiu no jornal era que eu fui oradora da turma. Você é boa de oratória? Eu sou boa de oratória. Eu sou bastante. Você é aquela criança que enchia o cu da Barbie com estalinho? Não, nunca vou falar dessa prática. É bem legal. Como é que faz isso? Pega o cu da Barbie, põe um buraquinho, põe um estalinho e joga a barba. É só isso. Nossa, nunca fiz. É gostoso. Eu era super certinha mesmo. Eu era muito religiosa, né? Eu era aquela criança que pregava de casa em casa. Ah, você era muito religiosa? Eu pregava de casa em casa. Eu era realmente essa criança. Como é que prega? Chora. Bati o negócio na casa do seu estudo. Posso falar um pouquinho com o senhor e com a senhora sobre a palavra de Deus? Vai, me converte, criança, não? Não vou conseguir fazer isso agora. Não, já sou convertida. É mais fácil, não. A senhora acredita em Deus? A senhora sabia que Deus é uma palavra que tem eu contida nela? Então, por isso, eu só posso acreditar em um Deus que também acredite em mim. A senhora acredita? Eu acredito pra caralho! Como é que era a sua infância lá, por exemplo? Você era aquelas pessoas que, sabe, pegava fruta do pé, chupava bergamota. E o que é bergamota? Posso chupar também? Bergamota Tangerina. Lá eu morei em vila, né? Lá a gente chama de vila, não favela. E a sua infância era essa infância... Como era a sua infância? Cara, a minha infância era na rua, brincando direto. Futebol pra caralho. Futebol pra caramba, enfim. Futebol pra caralho. Chupou o caralho. Porque você teve uma carreira como jogador de futebol profissional? Não. Entende? Eu joguei as categorias de base. Sim. Você teve uma carreira como categoria de base de futebol profissional? É, é coisa disso. Mas o que te fez sair, por exemplo, de um lugar como o futebol que você amava, que é um lugar onde todo mundo quer te derrubar, pra vir pra Globo, que é um lugar onde todo mundo quer te derrubar? É, porque eu acho que é saga de vida mesmo. E foi, por exemplo, foi essa sua paixão pela natureza que fez com que você fizesse engenharia ambiental? E se o ambiente foi construído por Deus? Precisa de engenheiro? Uma crítica aqui. Foi a minha primeira faculdade. Quando eu falei pro meu pai jogar bola, né? Aí, eu falei, pai, vou fazer teatro. Beleza, vai fazer uma faculdade, então. Você sempre foi bonito. Não, porque as portas se abrem pra pessoas bonitas. Eu sei porque portas se fecham pra pessoas feias. Você era esse cara bonito que fala, caralho, vai ser modelo ou ator? Ah, sim. A pessoa feia fala, caralho, vai ser feia. Eu fui diagnosticada como feia, muito nova. Diagnosticada? Não, é sério, você é genético, minha família toda é feia. Então, eu fui, eu jogava bola e eu acabei caindo, na verdade, na agência lá, porque eu fui pegar um cachê com a enteada do meu pai. E aí, ela foi pegar um cachê, eu fui junto, o cara falou, vamos lá, vamos fazer umas fotos aí, cara. E eu, naquela, quero fazer foto, cara. Quero fazer foto de onde? Jogo bola, quero fazer foto. Aí, pegamos, fizemos umas fotos lá. E aí, comecei a fazer um comercial atrás do outro. E eu vi que quem pegava os comerciais com mais grana, pelado, né? Tinha que conseguir dinheiro. Pelado? Pelado, duro. Como é que era? Era pelado. Enfim, depois o teste só faz essa coisa. É... Poxa, foi uma oportunidade aqui. É, achei uma oportunidade. É, justamente, né? Não é nada à toa. E... Fico pra lá daqui, se você quiser. Mas não quer, né? Hã? Ele fez uma cara de querida, mas ninguém quer. É... Até esqueci o que eu tava falando agora. Prazer, tudo bom? Tudo bem, como é que você tá? Então, aí comecei a fazer lá, e aí fiz umas fotos, comecei a fazer um comercial atrás do outro e falei, quero estudar essa porra. Porque é muito fácil você também... A televisão, a tela, ela gosta de pessoas bonitas. E quando eu entro, desintoniza. Eu queria ver como você seria, não usando a sua beleza pra fazer uma cena no quadro Filtro Terra! Filtro Terra! Vamos fazer uma cena agora, onde vamos usar filtros. Olá, querido! Desculpa, eu sou o seu vizinho do 502, e eu estou com um problema aqui em relação à tua barulheira. Eu... A barulheira que eu fiz é porque a gente tava fazendo uma obra ali, sabe? É... Enfim, eu vou ter que continuar, entendeu? Foda-se o seu problema, porque eu não tô nem aí. Eu achei você grosseiro! A mim você imprimiu grosseria! Eu vou chamar então uma pessoa aqui, que vai falar com você de igual pra igual. Vendelina! Vendelina! Escuta, eu soube que você foi extremamente grosseiro. Eu gostaria de resolver o problema que você está tendo agora, de barulheira no quarto. Eu tenho 12 recém-nascidos, e nenhum deles é meu, todos roubados. A gente tava fazendo obra, a gente gosta de ouvir uma música, e não interessa se você fez plástica na sua cara ou não fez, porque ficou feio do mesmo jeito, entendeu? Tá parecendo um boneco de cera e não me interessa. Você pode pedir pra sua amiga que saiu do cu e a outra que saiu da não sei aonde, pra elas continuarem andando, tá bom? Parabéns, você falou o cu três vezes, ganhou o meu! Eu vou te dar dois tapas na cara. O humor, eu sempre penso no humor, no riso, como uma ferramenta também. Ele acaba sendo uma ferramenta de punição, daquilo que a gente ri, daquilo que a gente não quer ser. Mas o humor, ele também pode ser um lugar que a gente pode rir junto, né? E que a gente pode todo mundo se alegrar. Não precisa necessariamente uma pessoa ficar por baixo e a gente construir esse ringue mesmo. Você fala isso, né? Que o deboche é sua arma e ironia porque você gosta que riam com você e não de você. Exato, você estudou mesmo, né? Parece que me conhece, né galera? Bial, chora em tua casa, Bial, querido. Estudei mesmo. Fala qualquer outra coisa. 1912! Exato. Sabia tudo. Você foi a nona eliminada com 77% dos votos. Não precisava falar disso. Ah, eu quis falar. Perdendo pra Eli, que começou com aquela risada de porco e terminou trepando feito coelho. Vai dizer que vocês não pegavam também. Tá três meses lá sem pegar ninguém. Não pegavam? Eu mesma digo, sim. Lógico que pegavam. Não, Eli não. Não pegavam? Mas uma pessoa ali que eu não vou citar, sim. Não porque eu sou casada, mas o casamento hoje em dia é outra instituição falida, né? Sim. É, então... Vamos falar juntas? Quem é a pessoa? P.A. Mas não é casado. Não, mas eu sou, né? Ah, tá. É um clima que se estabelece. Ah, mas também... Vamos ver. Vamos ver. Também pegavam Rafa. Hã? Não, o quê? Você pegaria Rafa? A Kalima, gente! A Rafa Kalima! Rafa Kalima não pegou Rafa? Sim. Não, peraí, peraí. Quem você falou de Rafa? Eu tiro essa mesa daqui, tiro minha calcinha e a gente conversa. Não, então vamos continuar a conversa assim. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Quem pega a Rafa? Que Rafa? Não. Não, você começa com essa história. Você falou que pegava a Rafa. Não, eu falei que eu não posso pegar a Rafa porque sou casada. Isso. Aí você falou que alguém pegava a Rafa. Isso. Quem? Quem pegava a Rafa? Eu pegava a Rafa. Depois que a gente saiu. Você não ficou sabendo? Roubou uma super fofoca. É isso mesmo. Porra da galera geral sabe, eu sou a única que tô aqui de otária. Com uma filha. Que não sei nem se é dele. É que eu sou a famosa talarica, né? Eu tenho esse problema. Mas isso tá padrão, você sabe. Vai ser não, viu? Vai ser não, que todo mundo aí já foi talarica um dia. Não foi? Não, não, peraí. Ah, ninguém foi talarica. Ninguém desejou o marido da amiga, não. Da amiga. Eu também não, gente. Eu acho isso péssimo. Muito feio isso. Não, mas peraí. Você é essa pessoa? O quê? Que dá mole pra pessoa casada? Não, depende. Às vezes eu prefiro nem saber. Eu nem pergunto se a pessoa é casada ou não. Eu não vou achar pra minha casa mais, não. Não, não. Mas eu não faço isso, não. Tá bom. Mil reais. Sem nota. Pum. Faço. Chupar pau de Rafa. Agora. Não precisa nem dar os mil reais. Peraí. Me dá os mil reais que eu perdi um pau, o marido e o dinheiro. Mas... Mas você tá me pedindo? Eu te dou os mil reais? Não, eu perdi mil reais e perdi um pau. Não, mas... Não, peraí. Você chupou pau do meu marido do nada. Então por que que você fez isso? Você deu os mil reais. Tá bom. Então por que que você fez isso? Não, eu queria... Eu queria... Eu achei que você fosse falar por dinheiro nenhum. Mas você falou agora... Nem terminou a frase. Você tava aqui assim, ó. Mas eu digo por dinheiro... Mas eu digo por dinheiro nenhum. Não precisa de dinheiro. De graça tu chupa, né? De graça mesmo. Satisfeita.